Nada supera o sentimento de satisfação em ter seu próprio negócio. Mostrar o seu talento para o mercado, ser reconhecido pelos clientes e ainda ter independência financeira para atingir cada vez mais seus sonhos e objetivos. O Instituto Ana Hickman é uma rede de escolas profissionalizantes na área da beleza que conta com uma equipe de professores capacitada a fim de treinar você e de colocar entre os melhores profissionais do mercado da beleza. Com 100% de aulas práticas e uma estrutura completa, o Instituto Ana Hickman oferece cursos de maquiagem, cabeleireiro, barbearia, manicure e pedicure, design de sobrancelhas, extensão de cílios e o curso da profissão mais top do momento, a MicroBlend. Venha em busca de tudo o que você sempre sonhou. Para saber mais, fale com a gente! Para saber mais, fale com a gente!